No Super Mario Wonder tem uma mecânica chamada Flor Fenomenal Você pega ela, a fase fica zoada Às vezes maluca, às vezes o Mario vira uma gosma Tem até viagem no tempo E nesse vídeo eu vou falar sobre todas elas que apareceram no jogo Então já manda um salve nos comentários E compartilha esse vídeo com um amigo Porque é sobre isso que eu vou falar agora Todas as flores fenomenais no Super Mario Wonder A primeira vem antes de começar a jogar O Bowser destrói tudo E lá você acaba encontrando ele em contato com a Flor Fenomenal E ele se fude com o castelo Virando aqui um grande castelo vilão Quando você começa a jogar A primeira Flor Fenomenal transforma tudo numa zoeira A fase se mexe e os canos ganham vida Na segunda fase você encontra aqui algumas flores que andam E a Flor Fenomenal faz todas elas cantarem Virando um musical Na outra faz uma chuva de estrela cadente Aonde várias estrelas de invencibilidade ficam caindo do céu E a contagem de tempo sempre reinicia Então é melhor sair correndo atrás dessa toupeira que foge de você Em outra fase faz uma boiada vir na sua direção Que dá pra fazer uma montaria nos gados ou saindo correndo deles Uma delas deixa tudo muito escuro Mais um casco de tartaruga faz com que um brilho surja E mostre o caminho Aí você tem que pegar tipo cinco emblemas A outra você sobe aqui em cima de uma boiada E fica subindo numa fase onde um líquido roxo sobe na sua direção E até mesmo no castelo do Bowser também tem a Flor Fenomenal Só que aqui ela fica brincando de Tetris E faz com que todo o cenário comece a cair na sua direção Que é uma loucura Porque você começa a andar em caminhos secretos pelo teto Inclusive a luta contra o Bowser Jr. é da mesma forma Ele acaba absorvendo um pouco da essência da fumaça da flor fenomenal que o pai emite Aonde a máscara dele vira uma dentadura E ele fica brincando de trocar o tamanho seu e também o tamanho do próprio corpo Ficando pequeno e gigante Aqui no arquipélago florido também tem fases com flores fenomenais Uma delas é com um peixe que acaba saindo no meio da areia E tenta comer parte do cenário Aonde você tem que fazer aquela missão de pegar cinco emblemas E outra que você consegue inverter a polaridade e a gravidade da água Que tava no chão e começa a ir pro teto Liberando aqui um caminho misterioso pra poder pegar uma outra semente fenomenal Soltando até mesmo um arco-íris E uma aqui subindo com os ioshis Os inimigos que te atacavam soltando dardos agora começam a soltar bolhas Que você pode ficar quicando em cima delas Tudo isso pra poder chegar no teto Chegando aqui no mundo 2, na cordilheira Pompom Em fases com gelo e muita neve A flor fenomenal faz com que uma boa de neve surja Quebrando até mesmo o mastro que levaria pro final da fase Descobrindo aqui um novo caminho final E quando eu joguei com o Yoshi Azul Eu encontrei aqui um melhor Uma que permitia ficar andando pela parede Virando um jogo completamente isométrico Maluco, eu tô falando no Mario 2D que virou 3D do nada Em outra fase com o coelho arápio O ledrão, tive que pegar cinco moedas Porque foi isso que veio pra ele Em uma outra fase com o Luigi As plataformas viram blocos de tetris Que ficam aparecendo em momento rítmico na sua frente E se você não pular no ritmo certo É capaz que você acabe morrendo nesse jogo Em outra fase, o Mario vira uma plataforma nuvem Que não pode deixar nada cair em cima dele Senão ele morre esmagado Também tem fases das aeronaves do Bowser Quando você pega a flor fenomenal Uma mira tenta atirar em você E você usa essa mira pra poder quebrar parte do cenário Que aparece aqui no meio do caminho Em uma fase no céu Você pega a flor fenomenal E começa a cair de bang jump sem corda Tudo isso pra pegar uma semente Antes que o Super Mario se esborrache no chão Na fase do castelo do Bowser Tem uma flor fenomenal escondida Onde o Mario vira limbo com o corpinho esticado E você tem que andar apertando pra baixo Pra ficar pequeno Porque em pé tudo vai estar esticado O Bowser Jr. usa esse poder Pra poder mudar os elementos do cenário da luta O chão vira uma completa área de gelo Ou ele vira um chão de hidromel E ele usa isso pra poder nadar No mundo 3, Cataratas Cintilantes O Mario transforma os inimigos saltadores em criaturas gigantes Eles ficam imitando o Mario enquanto ele fica pulando E o Mario usa isso pra poder fazer com que todo mundo consiga quebrar a parte do cenário Pra ele ficar com o caminho liberado pra poder subir e chegar até a semente fenomenal Em outra fase, os bichos dardos que parecem atacar o Mario Na verdade viram plataformas E o Mario sai pulando até chegar na semente fenomenal no meio dos céus E uma outra são fichas que ficam caindo junto com o rio E uma outra volta a chuva de estrela cadente Enfrentando aqui um monte de bichos que parecem vírus do Dr. Mario E uma delas, o Mario vira o saltador Num jogo ritmo de muita velocidade Em caminho pro mundo 4 O Mario pega o poder da broca quebrando todo o cenário pra baixo E escapa de uma criatura que tenta quebrar ele esmagando ele Quando ele chega aqui no deserto torrido A flor fenomenal que ele pega faz com que tudo fique muito lento Inclusive ele E todo o movimento precisa ser previamente calculado Depois ele entra num castelo E aqui a flor fenomenal cria uma espécie de sombra do Mario Que fica perseguindo ele querendo acabar com ele Imitando todos os movimentos E o Mario tem que fugir Apertando o botão 1 off pra poder quebrar um puzzle E encontrar a semente fenomenal E uma outra fase, o cenário começa a quebrar Bolas de demolição gigantes aparecem E o chão começa a inclinar pra fazer com que elas persigam você E é claro, o Luigi tem que pegar aqui algumas moedas pra poder pegar a semente fenomenal no final das contas No castelo do Bowser acontece a mesma coisa O jogo brinca com a aceleração e a desaceleração do cenário Às vezes ficando muito rápido Às vezes ficando muito lento E isso de maneira inconveniente Assim você vai morrer várias vezes A luta contra o Bowser Jr. é engraçada Porque ele usa o cenário com água também E ainda solta dentadura na sua direção Indo pro quinto mundo Uma outra aeronave do Bowser aparece por aqui Podendo usar até mesmo a nuvem do Lactu Só que a flor fenomenal faz a mesma coisa Sá atirando em você E é aqui que chegamos no quinto mundo Minas Fugiformes Aqui é uma fase cheia de pântanos tóxicos E logo de cara encontramos aqui um puzzle Que tem que responder algumas perguntas específicas E o jogo coloca uma música nostálgica pra todos nós Depois de uma fase com plantas piranhas cuspindo fogo Vira um ritmo de Halloween Com direito a abóbora sorrindo na tua cara Também tem uma caverna que tem alguns cortes Buracos do vácuo do espaço Aonde a sombra do Mario começa a perseguir você E alguns poucos gigantes aparecem no cenário Que você pode usar pra poder ferrar o Mario Mas tem que sair correndo pra poder pegar as 5 moedas fenomenais E é nesse mundo que aparece o poder da Gosma Porque tem algumas fases de Gosmentas E aí você e a turma do Mario conseguem transformar em Gosma Andando pela parede Tendo que escapar da maioria dos inimigos que tentam esmagar você E isso acaba se arrastando por mais de uma fase inclusive Principalmente em uma Que você precisa literalmente ter esse poder Pra poder achar uma saída secreta que é a saída verdadeira Indo a caminho pro mundo 6 Você acaba encontrando uma fase que tem um poder bem inusitado Um que transforma você em um Goomba Sem o poder de um pulo E com a velocidade super lenta Tendo que escapar de um inimigo muito sinistro Que tenta comer você E a única forma de não ser comido É se escondendo atrás de alguns arbustos que aparecem no cenário Como se fosse uma fase stealth E é aqui que chegamos no mundo 6 O Pantano Magmático A aeronave do Bowser volta a aparecer mais uma vez Com brinquedos voadores Mas o seu principal ataque ainda é o tiro O principal poder aqui É quando o Mario consegue pegar uma invulnerabilidade pra lava Podendo nadar como se fosse água E qualquer inimigo que tenta encostar nele Praticamente fica, tipo, morto na hora E no castelo do Bowser Jr. acontece quase igual O Mario acaba virando uma gosma mais uma vez Tendo dificuldade em passar em cima da lava E a luta contra o Bowser Jr. brinca com um poder limbo Deixando tudo escuro E também criando clones dele E depois que passa pelos 6 mundos É a hora do 7º mundo Que é o mundo final O castelo do Bowser é o mundo mais problemático A primeira fase tem torpedos Mas o poder da flor faz com que os torpedos soltem um gás colorido Digamos um arco-íris da vida E você sai voando com eles pro céu Na outra fase tem uma condução elétrica insana E a flor fenomenal faz com que o Mario vire o Metal Mario Com direito a música clássica Assim ele consegue conduzir a eletricidade E fique vulnerável a fase inteira Numa outra fase O Mario acaba encontrando um caminho Que é basicamente em cima de uma plataforma Que tem o formato de um barco E ele pode soltar vários canhões e bombas aqui E por fim A última fase antes do chefão É uma fase onde você consegue sair quebrando tudo No ritmo muito acelerado Porque é uma fase musical Com direito a pose Na fase final O Bowser Jr. aparece pra poder confrontar você E ele consegue ativar não só o próprio pai Que é o castelo Mas transforma os goombas em goombas gigantes A flor fenomenal age pela fase toda Pegando um fóssil de um dragão ancestral E dando vida a ele Aonde o Mario consegue voar nele Como se fosse um bicho que veio do filme E história sem fim Até o King Boo reaparece aqui Na real A fase por si só É uma referência a quase todos os poderes Das flores fenomenais do jogo inteiro Tem até a minhoca cano andando por aqui Aonde o Bowser reaparece Com o poder da flor fenomenal No meio de um ritmo Aonde o Mario tem que pular do momento certo Pra conseguir ter um impulso Pra poder derrotar o Bowser De baixo pra cima E é assim que ele consegue derrotar Pra no final pegar a última bolota fenomenal E no final das contas Conseguir derrotar ele de uma vez por todas Restabelecer do poder do reino florido Como já falei aqui no canal Lembrando que esse vídeo faz parte Da playlist de histórias dos jogos do Mario E vai ter mais novos vídeos de Super Mario Aqui no canal também Entra aí que tá na descrição Muito obrigado Valeu fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau